No último sábado foi o dia de campanha de prevenção ao câncer de pele. Itajaí participou do evento que foi realizado na Univale, a Universidade do Vale do Itajaí. Atendimento gratuito foi oferecido à comunidade. Com a chegada do verão, os cuidados com a pele precisam ser redobrados. Aqui em Itajaí os moradores já estão se prevenindo. Preveni, né? Melhor. Mas eu nem sou daqui, eu sou de fora. Sou de Minas. Primeira vez que estou vindo aqui em Santa Catarina. E lá em Minas o sol é mais quente, lá tu se previne ou vai para a praia e não passa nada? Não, não prevenimos. Então a gente se previne sempre, né? Principalmente com o filhão branquinho aqui. Tem que sempre tomar cuidado com o sol. Ou me prevengo. Ou com o protetor. Sempre que vou à praia a gente passa sem protetor celular. Mas se não vai à praia e não passa? Aí é só o meu trabalho. Por falar em prevenção, Itajaí é uma das cidades brasileiras a participar da 13ª Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. No último sábado, profissionais da saúde e equipes médicas realizaram gratuitamente o atendimento ao público na Unidade de Saúde Familiar e Comunitária da Univale. Ela está sendo realizada praticamente em todos os estados brasileiros. O ano passado, foram 24 estados que fizeram esse atendimento em 167 postos com 4 mil voluntários. Esses pacientes são pacientes que devem se dirigir aqui, aqueles que existem uma suspeita de alguma lesão de pele, que esteja em dúvida se é um câncer de pele ou não. Esses pacientes, eles são examinados por médicos dermatologistas, junto com os alunos da medicina aqui da Univale. E, se possível, em alguns casos, é feito biópsia ou até a cirurgia hoje mesmo. Essa professora foi uma das pacientes que passou pelo atendimento. O resultado, assim, o médico falou que tem algumas pintas que eu tenho que ficar observando e eu devo procurar o dermatologista para ver o que acontece com essas pintas daqui para frente, porque tem algumas com indício de mais tarde progredirem para a doença. As manchas escuras são as que preocupam mais, que poderiam ser risco para melanoma. Então, o melanoma é um câncer de pele de um tipo mais grave, que até ameaça a vida e que pode ser silencioso até uma fase mais tardia da doença. Então, pessoas que têm manchas escuras que cresceram ou que têm mais de uma cor na mesma pinta, a gente recomenda que busque o auxílio do dermatologista. O câncer de pele é o mais frequente no Brasil, correspondendo a 25% de todos os tumores malignos registrados no país pelo Instituto Nacional do Câncer. Quando é diagnosticado precocemente, tem maior percentual de cura. Para mais informações a respeito da campanha, acesse o site www.sbd.org.br